Em dias de sol escaldante, nem mesmo os animais escapam desse calorão que está fazendo. Para driblar as altas temperaturas, tem dono que intensificou a visita ao pet shop. A suze uma cadela de raça poodle uma vez por mês para os pelos para dar aquela amenizada na temperatura. Já o banho gostoso com água fresca e direito à massagem é toda semana. O movimento neste pet em Jundiaí por conta da estação aumentou e muito. Aumentou em 40% o índice de animais em pet shop. Os proprietários provavelmente acham que o animal também sente calor. Eles sentem realmente. As altas temperaturas podem provocar uma série de problemas no animal. E se o bichinho não estiver preparado para enfrentar este calorão, ele pode até morrer. É o que explica esta veterinária. Começa que eles têm uma temperatura mais alta que a nossa. Eles têm de 38 a 39 graus Celsius de temperatura. Nós temos 36,5. Então, eles já são mais quentes. Existe a hipertermia. Quando você expõe o animal ao sol, o que é isso aí? A temperatura dele sobe até 42, 43 graus. Isso provoca óbito do animal porque existe uma desnaturação de proteínas. Ou seja, as enzimas e toda a fisiologia fica alterada. E quando o assunto é andar com o animal, todo cuidado é pouco. O asfalto queima e chega a fazer a ressecção mesmo. A sai, a tampinha do coxim digital do cão. Queima a ponto de perder essa proteção. A Viviane, que leva a Tita de 7 anos, teve que mudar a rotina na hora de passear com a companheira. Eu procuro sempre passear com ela, sempre no final da tarde. Porque aí o sol já está mais baixo, o asfalto não está tão quente também. Por ela ser uma cachorra peluda, eu me preocupo bastante com isso. E assim, eu sempre procuro esse horário. E eu sempre trago uma garrafinha de água. Para sempre a cada caminhada ela tomar um pouquinho de água. Porque o sol está muito quente. Para ela que é peluda é difícil. Existe sapatinho que você pode prevenir. Mas o ideal é caminhar logo no começo da manhã e no finalzinho da tarde. Mas para que o excesso de cuidados não vire dor de cabeça, aí vai mais uma dica da especialista. O famoso sorvete feito em casa pode ser um perigo para o animal. Tem conservante, tem palatabilizante, tudo artificial geralmente. Aí você vai dar para o bichinho, pode causar uma diarreia, vômito, alergias por conta desses corantes. Acho melhor usar sempre produtos feitos e próprios para animais. E assim, eu vou dar para o bichinho, pode causar uma diarreia, vômito, alergia, vômito, alergia, vômito, alergia, vômito, alergia, vômito, alergia.